Olá, seja muito bem-vindo, quem está falando aqui é o Miguel e esse é o canal Consumo Orgânico. O meu intuito de hoje é tentar te ajudar a controlar a praga mosca branca. Se você não tem muitas informações sobre esse inseto, eu fiz um vídeo, vai estar na descrição e também quando acabar o vídeo, vai ter a sugestão e os vídeos, você clica ali para ficar mais por dentro de como esse inseto pode ser danoso às suas plantas. Bom, vamos parar de enrolação e vamos ao nosso ingrediente. Você vai pegar um copo de café e vai colocar até o topo de detergente. Isso aqui é vinagre de maçã, você vai colocar, pode ser vinagre de maçã, pode ser o vinagre comum, você vai colocar o copinho inteiro. Por que eu não coloquei aqui? Porque eu já utilizei essa semana esse método e eu não quero desperdiçar. Isso aqui eu vou utilizar depois na louça, isso aqui eu vou acabar jogando fora. Mas você vai encher de vinagre até o topo. Vai ser um copo de vinagre e um de detergente. Você vai misturar um recipiente com um litro de água, esses dois. Vai mexer bem. Depois você vai colocar num borrifador e você vai pulverizar as suas plantas. E como você vai fazer a pulverização? É bem simples. Você vai pegar o borrifador, vai passar por cima e principalmente, escuta essa, você vai fazer de baixo para cima. Por que? A mosca branca, ela se aloja embaixo da folha, nessa parte de trás. Então principalmente você vai ter que fazer de cima para baixo. Coloca a sua planta num lugar alto e faz a pulverização. Como que você vai periodizar esse tratamento? É o seguinte, se a mosca branca já estiver instalada na sua planta, se você olhar e já tem bastante, você vai combater. Então você vai utilizar uma vez por semana. Caso você queira prevenir, ou seja, você só viu uma ali, não tem quase nada, sua planta está bonita, ou ela nem deu ainda, o que você vai fazer? Uma vez a cada 14 dias, a cada duas semanas. Uma vez por semana para combater e para prevenir uma vez a cada 14 dias, duas semanas. Bom, dica simples, vídeo curto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, ajude o canal deixando aquele like, fazendo um comentário. Perguntando alguma coisa que você queira, sugestão para vídeo, pode mandar aí que eu vou estar analisando e respondendo. Bom, se possível, assine o sininho de notificações, que assim você recebe o conteúdo do canal, para dar aquela força para nós. Uma boa semana, espero que você tenha sucesso aí com a mosca branca. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.